Esse é o Howley, um inversor off-grid que promete entregar muito, cobrando menos do que os seus adversários. Por exemplo, esse inversor aqui, que eu vou tirar dessa embalagem logo, estava naquela caixinha e eu já deixei aqui para vocês conhecerem essa máquina, ele concorre diretamente com aquele outro grande ali, Sweepower de 1500 watts. Esse, o Howley, é 3000 watts pico ou 1500 watts nominal. Ele é bem bacana, bem interessante o seu design, deixa eu tirar também esse plástico aqui, para a gente ver o visor aqui com qualidade. Visorzinho LCD, porta USB, duas tomadas aqui padrão nacional, entrada 24 volts, prometendo entregar 1500 nominal, 3000 watts pico. Se você comparar ele aqui com o tamanho do Sweepower, ele é um pouco menor e um pouco mais leve. A gente vai pesar aqui, mas antes de pesar, ele vem com esse manual e um controle remoto, fusível de proteção, controle remoto, os cabos para ligar na bateria e alguns conectores para esse tipo de bateria antiga aqui de chumbo ácido. Seu peso, vamos lá, e a onda pura senoidal, seu peso, 1,688 kg, contra o seu concorrente direto, entregando, vamos lá, balancinha deu erro, vamos aqui, 2,936 kg, praticamente o que? 1 kg a menos, 1 kg e 200 gramas a menos. E qual a diferença? Muita gente comprou, testou, pediu para que a gente fizesse teste no canal, por quê? Ligou geladeira, ligou freezer, ligou aí micro-ondas até determinada potência, dentro da potência dele, e a gente resolveu comprar também para testar. E a sua grande vantagem é que na data deste vídeo aqui, enquanto o sweep power de 24 volts, saída 120 ou 220, não está interferindo muito no preço não, está em média 893 reais, esse aqui, a média dele, quando está em período normal, é 697, como está hoje aí, 200 reais a menos do que aquele. Resta ver se esse vai entregar 1.500 fechado, que nem aquele entrega, aquele entrega 1.500 mais um pouquinho, a qualidade interna, vamos abrir para verificar, e também analisar se esses 200 reais a menos, pelo inversor que promete a mesma potência daquele, vale a pena. 897, nesse momento, nesse momento entre as, preço normal, 697, corrigindo, 893, 697, mais quase 200 reais a diferença, e nessa semana aí do consumidor, está aí por um preço de 591, no link que está aí na descrição do vídeo. Vamos aqui, abrir agora para conhecer essa maquininha por dentro. Vejam pessoal, bastou apenas tirar os 4 parafusos aqui de cima, e a gente já teve acesso ao inversor. Vamos dar uma verificada, o que eu gosto aqui desse tipo de transistor, esses fetos LGBTs maiores, para garantir aí uma maior potência, capacitor de filtro, motoróide, plaquinha digital, nosso controlezinho já está aqui preparado, dois coolers, uma placa interessante, e vamos ligar essa máquina aqui, para a gente ver se esse é o barato que vale a pena. 200 reais a menos, com a promessa de entregar a mesma potência, o já conceituado, excelente Sweepower. Esse é o Holy, onda pura senoidal, 60 hertz, que a gente vai conferir agora. Já conectamos aqui nosso inversor Holy, a bateria da Kimbo, 24 volts, 100 amperes hora, lítio, ferro, fosfato, e vamos fazer um teste. Vamos, o controle a gente já colocou a pilha, já está funcionando, botãozinho está aqui na posição off, e vamos testar se o controlezinho funciona. Funciona, ligando normal no controle, carregando aí as informações no seu display, informando que a bateria está com 26.9 volts e tem 123, 124, variando aí na saída. Portinha USB, estaria funcional, vamos desligar no controle, ok, agora vamos ligar aqui no botão, ligando no botão, logicamente, né, se ele está ligando direto aqui, a tendência é que o controle não interfira, não funcione, quando está ligado diretamente no botão, vamos ver? Isso mesmo, não funciona quando você liga diretamente aqui, só se estiver na posição desligada, quem assume é o controle como deve ser. Então, vamos deixar na posição desligada, vamos ligar no controle, e vamos agora ligar o voltímetro e o osciloscópio para a gente ver o formato de onda e a frequência. O osciloscópio já posicionado, pessoal, agora vamos ligar ele aqui na saída do role para ver o formato de onda e a frequência. Ondinha pura senoidal, 60 Hz cravadinho, bem bacana, não temos aí harmônicas, mas tudo nos conformes com o role. Deixa eu pegar aqui um multímetro, para ver a tensão pelo voltímetro. E multímetro conectado, VIN 122 volts, batendo aqui bem próximo ao do visor, 122, 121, 122, ou seja, condizendo com o que está no display. Vamos agora tirar o voltímetro, vamos ligar uma pequena carga e ver o comportamento da onda dele. Sem nada ligado aqui no inversor, a gente colocou os alicados amperímetro para medir o consumo em vazio, em média 0.6 amperes aqui, corrente contínua, seu consumo em vazio. Agora vamos relegar ele aqui no osciloscópio. Vamos apertar aqui bem, para a gente não deixar folgado. Vamos colocar aqui uma carga, deixa eu tentar afastar essa tomada do osciloscópio para não causar nenhum acidente. Aqui, deixa eu prender com algum peso. Pronto, e agora eu vou conectar uma carga, que é um soprador térmico, para a gente verificar o formato de onda no momento que a gente liga aqui uma carga e ver o comportamento aqui desse inversor. Vamos lá. Primeira etapa, onda senoidal perfeitinha. Temos aqui 16 amperes de consumo. Chegamos aqui aos 250 graus. Vamos aumentar o máximo da primeira etapa, que é 300. 300 graus, 20 amperes, onda senoidal, está bacaninha, não estou vendo maiores deformações, 60 hertz. Então não tem nenhuma pequenininha interferência aqui, uma harmônica bem pequena, com a carga. E consumindo quantos watts? Aqui no inversor, 726 watts. O inversor bacaninha, vamos aumentar aqui a potência. Vamos passar para segundo grau, 600 graus. Indicando aqui quantos watts? 800, 900, 1.071, 1.145, 1.182, com 50 amperes aí, corrente contínua. A onda está bacaninha. Entregando, por enquanto, 1.177 watts. Onda senoidal perfeitinha, 50 amperes. Vou desligar aqui o soprador térmico. E frequência, onda pura senoidal, por enquanto, tudo certinho. E aqui, por enquanto, um baratinho, que vale a pena, o inversor role. Vamos testar, fazer o teste até o talo, continuar esse teste aqui. Mas, próximo aí de 1.200 já entregou. Já vale a pena o investimento. Um bom inversor, com 200 reais a menos do que aquele ali. Só que, por enquanto, aquele entrega aos 1.500. Vamos ver se esse consegue chegar aos 1.500. Nesse momento aqui do vídeo, pessoal, eu comecei a fazer o teste de potência. Ligando aí o micro-ondas e um soprador térmico. Infelizmente, o vídeo estava gravando sem o áudio. Por isso que eu estou comentando aqui em cima do vídeo. Liguei o micro-ondas. Chegou aí a um pico de 73 amperes. Em seguida, comecei a ligar o soprador térmico. Ele chegou aí em 1.470, normal. Vai se aproximando aí de 1.500. Eu fui subindo aos poucos a temperatura na pistola térmica para passar dos 1.500 watts. Enquanto estava abaixo de 1.500, estava normal. Quando começa a passar de 1.500, ele começa logo a alertar. Avisando que já passou da potência suportada. Imediatamente, eu voltei com a pistola para não deixar passar desses 1.500. Fica ali entre os 1.495 e 1.500. E aí ele conseguiu terminar que o micro-ondas aquecesse sem desativar. Chegou, chegou, chegou meu povo. Chegou o novo inversor, Raul. O baratinho que vale a pena aí no canal. Gostou do vídeo? Taca o like, taca, taca, taca o like. Não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Receber as notificações para participar do salvo com a galera. Deixa seu pedido de salvo nesse vídeo para sair no próximo. Teve pouco pedido no anterior. E aí a gente junta com o desse pau o próximo salvo. Só avisando, a lista fecha amanhã. Quer ganhar a estação de energia solar portátil da BlueT? E essa aqui amanhã, amanhã não. Na verdade, hoje meia-noite fecha a lista. Dia 19. Dia 20, amanhã, eu já filmo a lista completa para aguardar, para não ter alteração. Quem não for membro vai ser excluído ali das escolhas. A gente finaliza hoje. Até meia-noite você consegue escolher a sua centena. Amanhã já está fechada. Deu meia-noite, eu já fecho já com ela filmada. E já vou abrir amanhã de meio-dia para de tarde. Eu já abro o novo sorteio dessa aqui. A EB70S. Essa estação aí maiorzona, mais potente. Que muita gente estava desejando ela. Já abro ela. Vai ser o sorteio agora de dezembro. Em seguida, a gente entra nas estações Super Power. Aquelas AC70, 70P. As que chegam em 2 mil watts no modo Power Lift. Então, esteja inscrito no canal, se torne membro. É um picolé por mês. R$7,99. Dependendo aí da sua região, não compra mais nenhum picolé. Se ajuda o canal a continuar trazendo conteúdo gratuito. Ajudando vários amigos. E o canal retribui fazendo o sorteio aí das estações, inversores, controlador de carga. Para os amigos membros do canal. Então, não deixe de participar. Ajudar o canal e receber aí as estações nos sorteios. Como uma retribuição. E esse foi o haul, pessoal. Durante a gravação. A primeira gravação estava fazendo. Do segundo a segunda parte. O microfone não ativou. Não vi. Gravou todo sem áudio. Eu tive que pegar ali um pedacinho. Resumir para vocês para não ficar enjoado, chato. Mas é como eu sempre digo. Se você pode investir um pouquinho mais. Nesse caso aqui. Hoje. Esse aqui está R$300. Porque está na promoção. Mais barato do que esse aqui. Suí Pau. Esse aqui você tem uma estrutura. Um quilo a mais de alumínio. De dissipadores de calor. Se você pode gastar R$300 a mais. No inversor melhor. É bem melhor você ter um off grid. Mais confiável. Mais robusto. Porém. Tem muita gente que já é difícil conseguir ali os R$500. E aí. Pessoal. Se torna uma opção. Não é obrigado quem pode mais comprar o menos. Mas é bom para quem só pode o menos. Ter o menos do que não ter nada. É isso que eu sempre explico. Cada aparelho vai de acordo com a situação e com o momento de cada pessoa. Só cada um sabe o que se passa em cada um momento da sua vida. Eu mesmo já tive momentos que o que eu pude comprar foi um inversor de 500 watts. E eu fiquei muito feliz. Porque ligava inúmeros aparelhinhos eletrônicos. TV, ventilador, lâmpadas, tudo. Não ligava coisa mais potente. Mas era o que eu podia ter naquele momento. Então a gente nunca deve fazer julgamentos de um aparelho pensando que é só nossa situação. Se a gente traz aí apresentando. Foi pedido dos amigos para trazer, conhecer um novo aparelho. E mais uma opção. São sempre opções para os amigos. Ficou o teste aí. Nesse momento está R$300. Menos do que esse nesse link promocional. Mas o preço normal é R$200 a menos. Hoje R$590 e pouco. Normalmente R$690 e alguma coisa. É isso aí. O Raul pra vocês.